Fala, rapaziada! Salve, salve, família Top do Gás! Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo que eu faço para vocês e vou usar até esse Logan aqui de exemplo para muitas perguntas que as pessoas fazem, que às vezes é repetida e às vezes as perguntas nos encorajam a trazer um vídeo para esclarecer de uma vez um determinado assunto. Então, olha só, galera, vou colocar aqui do ladinho para vocês, tá? Essa é a pergunta do inscrito do nosso canal. Muito obrigado, seu Antônio. Olha aí o que ele está dizendo. Meu amigo, uma pergunta. Fazer isso no carro não desvaloriza? Ou seja, você vai colocar um kit GNV no carro não desvaloriza na hora de vender? E a outra pergunta é se o motor sair do original, se precisar, tem como retornar o original? Olha só, na verdade são duas perguntas e eu vou tentar trazer nesse vídeo a resposta. Segundo o meu entendimento, segundo a minha forma de trabalhar e segundo a minha experiência de vender carro com o GNV. Bora lá! Mas antes, galera, eu quero pedir um grande favor para você. Você vai pipocar seu like aí, deixar aquele like no canal e você vai deixar os comentários se você também gosta desse vídeo, tirando dúvidas aí da galera e às vezes dando aquela dica pulo do gato, que vai fazer toda a diferença para você que está colocando o carro GNV, você que está pensando e você que está idealizando aí ter economia no seu carro. Bora lá, galera! É o seguinte, vamos falar o português claro. Existe muito mito de pessoas que falam, é, carro desvaloriza, é colocar GNV, isso, isso e aquilo e tal. Então, vamos lá, qual que é a minha fala de uma pessoa que tem experiência de mais de 20 anos em oficina, tá? Que eu atendo garagista, atendo gente que vai fazer manutenção para vender carro, atende gente que vai dar manutenção, gente que comprou carro, tudo isso, todo esse público eu atendo aqui na minha oficina e já escutei muita conversa e já ajudei muita gente a vender carro, então alguma experiência a gente tem no assunto para falar sobre essa pergunta aqui que o nosso amigo Antônio Silva fez. Então, vamos lá, galera! Primeiramente, deixa eu falar uma coisa muito séria que eu falo para muitos clientes que me procuram aqui em Londrina para colocar a GNV. O que eu sempre digo para eles? Toda instalação de GNV, ela tem que ser muito bem feita, muito bem feita. Por que bem feita? Não furar em qualquer lugar, fazer furação demasiada para não ficar aquele monte de furo, né? Um suporte bom que não vai forçar a lata, que não vai estragar a lata, tá? Por quê? Essas coisas criam problemas. E quando a gente coloca um kit GNV, que é o que a gente está fazendo aqui, a instalação nesse carro, o que a gente sempre fala? Nós colocamos, evitando de fazer o maior número de furos possíveis, aproveitando os originais para ficar aquele padrão de excelência, que amanhã... Estou respondendo já a segunda pergunta dele aí, que amanhã ou depois você pode retirar o kit e não deixar nenhum vestígio do carro. Está vendo que a gente desmontou o acabamento aqui? Aqui, ó, justamente para poder fazer a fixação ao redutor lá no fundo, ó. Bem fixado, para... Quando você faz a coisa com tempo, com dedicação, você pode tirar depois que não deixa nenhum vestígio do kit do carro. Então, esse é um diferencial que não vai atrapalhar em nada o motor. Acontece que por aí, infelizmente, tem aquelas instalações express, que é tudo rápido, sem critério, e aí acaba criando problema na hora depois de tirar o kit ou aquele sarceiro horrível, e a pessoa acaba que vai comprar o carro querendo um desconto a mais para resolver aquele problema, tanto lá na frente quanto aqui atrás. Então, se fizer bem feito, olha aí, você não terá essa dor de cabeça. Segundo ponto, pessoas falam que carro desvaloriza. Então, nós vamos entender dois públicos que existem no mercado de GNV. Um deles, como eu, tem um carro a GNV, né? No caso, a minha D-Cross está aqui. Eu tenho a minha D-Cross, eu utilizo ela para trabalhar, eu utilizo ela para fazer algumas viagens. Então, é um carro que não vai rodar muito. E tem aquele motorista de aplicativo que roda 10 mil quilômetros por mês, o taxista, o representante comercial, que num ano ele vai rodar 120 mil quilômetros, e que se ele ficar 4 anos, ele vai andar quase 500 mil quilômetros, quase não, vai andar 500 mil quilômetros com o carro, nessa média que eu falei aí. Então, é um carro que às vezes vai estar muito surrado, e não é porque tem o GNV que vai desvalorizar, não é isso. O carro já tem uma quilometragem avançada, o cara vai entregar em uma concessionária. Concessionária, estacionamento, tem mais ou menos a metodologia igual de comprar carro a 20%, 30% abaixo da tabela FIP. Por quê? Para eles terem o seu margem de ganho, obviamente, tirar nota e dar uma manutenção. Porque muitas vezes a concessionária vai vender um carro para um cliente, e o GNV vai acabar sendo um impedimento. Por quê? Às vezes a pessoa que está comprando um carro, ela não está pensando na economia naquele primeiro momento. Eu estou falando de mercados onde não é tão maduro quanto o Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro as pessoas gostam de comprar carro a gás, com gás. Mas em outros estados, por exemplo, aqui em Londrina, vou falar na minha cidade, não é comum a pessoa comprar um carro a gás. Então, o que acontece? O cara está lá casadinho de novo, está pensando na compra do mercado, está pensando no carrinho do bebê, e aí, a hora que ele abre a porta-malas e fala, hã? Entendeu? Vai levar um susto. Por quê? Porque o porta-malas está comprometido com uma parte com o cilindro. Então, aquele carro acaba, não é desvalorizando, mas ele vai ter um preço de pagamento menor. Entendeu? Esses carros com muita quilometragem, às vezes tem concessionária que baixa a quilometragem, não estou falando que são todas, mas às vezes tem por aí estacionamento que baixa a quilometragem, porque ninguém vende um carro com 500 mil quilômetros, é pouca gente que vende. Então, galera, o que eu sempre recomendo? Primeiro, é o pulo do gato que eu estou falando para vocês. Cara, vai vender um carro? Está pensando em vender? Já começa anunciando hoje. Se você começou a pensar, vai vender daqui a um mês, já começa anunciando hoje. E como que você faz? Anuncia ele com o GNV. No particular, você tem sites aí de vendas, que eu posso falar isso em um outro assunto, e você vai experimentando a procura ou não pelo carro com o GNV. Eventualmente, você vê que o GNV está sendo um impedimento, você tira o kit, se foi bem instalado, com cuidado, com carinho, tapa os vestígios ali bonitinho, baixa do documento e vende o carro com o preço do mercado, sem o GNV, já baixado, já tudo bonitinho, com as revisões em dia. Todo mundo quer comprar um carro bem revisado, um carro que esteja com as manutenções em dia. Eu digo para você, eu já vendi carro, que eu cheguei até a ganhar no carro, mais do que eu já comprei. Mas eu nunca perdi dinheiro quando eu parei de vender carro para concessionária e estacionamento. Por quê? Não é que eu estou falando mal, mas a concessionária e o estacionamento, ele já tem o hábito de pagar lá embaixo. Já sem gás, ele já tem o hábito. E se for com gás, aí que eles vão pagar menos ainda. Por quê? Porque muitas vezes eles vão tirar, vão ter que fazer inspeção, vai perder tempo para lá, para cá. Então eles já contabilizam isso. Se eles vão gastar 300, eles vão já botar mil na cabeça para desvalorizar o carro, para poder fazer essa correria toda. Então, galera, o que eu sempre digo para você? Cara, não cria mentalidade. Ah, porque carro desvaloriza. Tira isso da sua cabeça. Eu nunca vendi um carro desvalorizado. Eu nunca, 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 nunca vendi. Nunca. Para dizer que nunca, no passado, quando eu errei vendendo em concessionária ou estacionamento, eu perdi dinheiro. Mas depois que eu aprendi, nunca mais. Então esse vídeo serve para uma dica para você. Vai colocar GNV? Coloca numa boa empresa, homologada, caprichosa, que coloca um bom equipamento, que faça com dedicação. Danilo, o cara aqui diz que pega de manhã e entrega a meio dia. Pula fora, meu amigo. Esse tipo de serviço não vai ser de qualidade. Me perdoa. Tem gente que vai brigar comigo. Eu já estou acostumado. Mas eu estou com a verdade. Eu trabalho no ramo há muitos anos. E eu sei. Se vai fazer um serviço bem feito, cara, não é um serviço com poucas horas que vai sair bem feito, não. Não vem com essa história para cima de mim, não. Que desse segmento eu entendo. Outra coisa, galera. Vai vender o carro? Vai entregar numa concessionária? Então esteja ciente. Se está com GNV, vai ter toda essa história que eu comentei. E aí você pode perder dinheiro. Agora, venda num particular. Faça venda num particular. A minha cidade não gosta muito de GNV. Tira. Você não investiu? O kit não é seu? Tira. Tira. Se você não for usar num outro carro, vende. Tem a internet para isso. Tem mercado livre. Tem o LX. Tem uma série de canais para você vender. Mas não fica reclamando e achando que o seu carro vai desvalorizar. Até porque, meu amigo, carro a gás é para economizar. É para botar din-din no bolso. O bolso aqui tem que sobrar dinheiro no final do mês. Porque se você gastar com gasolina só ou com etanol, você vai ver a bordoada. Calcula o quilômetro rodado aí no final do mês para você ver. E se você fica dois anos com o carro, calcula os dois anos. E aí tem mais aquela pessoa que não está contente na objeção que ela faz. E aí ela diz o seguinte. Ah, mas tem vistoria todo mês. Todo ano. De fato. Uma vistoria por ano. Tem cara que economiza dois mil reais por mês. Vezes doze, dá vinte e quatro mil. Vai pagar duzentos, trezentos reais numa vistoria e está reclamando? Para verificar um pneu do seu carro que às vezes está irregular e está comprometendo a sua segurança e da sua família? Um freio que pode estar com problema? Uma lâmpada que pode ocasionar um acidente ou até mesmo levar uma multa na estrada porque o cara reprovou? Meu amigo, não fala essas coisas. Se o teu carro tem dia, se o teu carro é revisado, eu vou te dizer no meu caso. Nunca tive reprova para fazer uma vistoria. E já agradeci por uma reprova no freio traseiro que é difícil você ficar abrindo o freio traseiro. Geralmente a gente olha a pastilha dianteira e quando freia tambor você tem que abrir tudo e é difícil. E aí houve uma análise de um freio traseiro que para mim foi muito benéfico em descobrir que tinha um problema numa determinada roda que estava freando menos e aí pôde consertar e garantir a segurança da minha família. Então, antes de criticar, pensa bem, muda sua mente porque se você não mudar sua mente, você não muda os seus resultados. E quem não muda os resultados acaba padecendo no meio do caminho. E aí não adianta reclamar do governo, não adianta reclamar da política, não adianta reclamar nada porque você não fez a tua parte e nem buscou alternativas. Esse é o caminho. Buscar diante de um problema, pensa na solução e nunca foque no problema. Tá bom, meu amigo? Espero ter ajudado com esse vídeo. Eu quero desmistificar esse negócio de perder valor. Agora, vale lembrar algo bem feito. Danilo, levei no lábio suínos, que é o nome carinhoso que a gente dá com aquele porcalhão que só faz coisa errada. Aí, meu amigo, você vai pagar o preço do barato que vai sair caro. Então, isso também tem no mercado. Tá bom? Mas procure um profissional, um cara que ama o que faz, mais dedicado, que você não terá dor de cabeça. Tamo junto? E é isso aí. Se você não deixou o like, pipoca seu like. E, ó, dia 12, 13, estaremos em Recife. É, galera do Nordeste, estamos chegando aí para levar o melhor do GNV. promessa minha, não sou político, mas eu cumpro o que eu falo e em breve eu estou chegando aí. E o ganhador do kit, galera, que eu sorteei lá quando eu fiz 100 mil inscritos, nós vamos para 200, hein? Você vai me ajudar a chegar lá. Ele é de Fortaleza e em breve eu vou mostrar uma novidade para vocês aí. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.